Olá, galera! Aqui é a Rey e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, minha gente. Mas é muito assustador, porque essa Granny tá sem cabeça, minha gente. Minha nossa senhorinha, a Granny virou Homem-Aranha! Gente, Granny, você não cansa de se transformar, não? E olha o ursinho que aparece ali do lado, é o Homem-Aranha. Gente, essa super dica veio do canal Silvério Alemão. Re, joga a Granny do Homem-Aranha, por favor. Meu nome é Ana Clara. Ana Clara, um grande beijo! Muito obrigada pela dica, muito obrigada. Um grande beijo, Ana Clara. E, gente, depois da Ana Clara, teve muita gente mandando essa mesma dica. Como vocês sabem, gente, não fiquem chateados. Eu pesquiso quem pôs o primeiro comentário e eu ponho o comentário da primeira pessoa que comentou, pra ser justo, beleza? A primeira foi a Ana Clara. Mas eu quero agradecer todo mundo que pediu também, tá? O Homem-Aranha. E todo mundo que tá aqui assistindo, gente. Comentem, comentem bastante. Eu vou trazer o comentário de vocês. Não fiquem chateados. São muitos comentários. Eu não consigo colocar tudo de uma vez. Mas também são muitos games. E ele vai acabar aparecendo aqui. Belezinha? Então, muito obrigada, galera. E como a Granny virou Homem-Aranha, a palavra secreta vai ser aranha, belezinha? Vai deixando o like aí e bora pro game. Vou deixar tudo normal. Bora lá. E vamos ver como é a Granny Homem-Aranha. Eu tô muito curiosa. Será que é o mesmo game? Gente, tudo eu pego e jogo aqui primeiro com vocês. Direto. Eu não testo antes. Eita! Tem um monte de aranha no papel de parede. Gente, olha que louco! Tem um monte de aranha no papel de parede. Mas estamos na casa da Granny basicona. Aqui é de planta. Deve ser porque... Oh, meu Deus do céu! Uh! A porta é do Homem-Aranha lá embaixo, gente. Vocês estão vendo? Que doideira! E é tudo de aranha aqui. Dá medo, gente! Ai, meu Deus! Eu fico... Ai, meu Deus! Assustador! Minha Nossa Senhora! Eu imagino o Ruiz jogando isso. Porque ele tem muito pavor de aranha. Cog e Will, que é a rodinha lá do coiso. Gente, olha só! É tudo mesmo do Homem-Aranha! Gente do céu! Vamos ver o que mais que a gente acha por aqui. Aqui é o quê? É o plug? É a parte de uma arma? Eu vou levar... Olha a arma! É toda brilhante! Eu vou levá-la pra baixo? Ai! Meu Deus! Que susto! Socorro! Minha Nossa Senhorinha do Coração! O que que foi isso? A Granny é realmente o Homem-Aranha! Total o Homem-Aranha com bastão, gente! Minha Nossa Senhora do Céu! Eu quase fiz xixi na calça! Gente, quem tomou um sustão aí comigo? Fala eu! Quem tomou um sustão comigo? Comenta eu! Eu vou ver agora se o game é bugado, como alguns outros, ou se a gente consegue pegar no chão as coisas. Vamos ver! Vamos ver! Conseguimos! Conseguimos! Menos mal! Vamos fugir daqui! Beleza! Eu vou levar... Vou correr lá pra baixo! Até... Ai, meu Deus! É tudo do Homem-Aranha! Olha só o teto, gente! Que maneiro! Ai! O que é isso? Galera, vocês viram? Ela tá de vestido! É muito... Gente, tá no modo normal! Ela é muito sinistra! Eu vou pegar lá o... Nem lembro o que a gente achou mais! Minha cabeça tá confusa até! A parte da arma... Eu nem lembro onde caiu! Porque eu quero ver o carro do Homem-Aranha, do Granny Aranha, do Homem-Granny! Ai, meu Deus do céu! Tô com muito medo! Ai, meu Deus do céu! Essa Granny é muito rápida! Todos esses moods de Granny, apesar que não são todos, tem uns que são lerdos! Mas esse daqui, minha Nossa Senhorinha, Mamãezinha Socorrinha, hein? Vou pegar aqui correndo, não vou dar mole! Peguei a parte da arma e vou continuar correndo! Porque estou cheia de medo dessa Granny! Não, não vou pra cá! Vou direto pro carro, gente! Vou direto pro carro, gente! Eu fico até meio perdida aqui, hein? Vou direto pro carro! Ai, será que aqui a Granny vai aparecer aqui? Aqui não é fechado não, ó! Que nem os outros! Não, acho que ela não vai vir não! Vamos embora, então! Ai, meu Deus! Ai, mamãe! Gente, olha que doido! As caixas, as aranhas! Vocês estão vendo que doideira? E o carro? E o carro? É o carro do Homem-Aranha mesmo, Mané! É todo de aranha! Olha que doideira! Pus a arma ali... Ai, eu preciso entrar nesse carro, gente, pra eu ver! Olha que doideira! Olha! O símbolo de ligar é uma aranhinha! Não dá pra ligar o carro! Óbvio, né, Renatinha? E tem aranhas por dentro! Gente, que top! Olha só o carro da Granny Homem-Aranha! É muito top, gente! É muito diferente! Olha só o que tem aqui! O livro! Vou pegar o livro pra gente levar lá pra cima! Ah! Ai, não, Granny! Galera, que que é isso? Essa Granny não dá nem pra gente dar uma analisada no carro, sabe? Que ela já vem assim, ó, loucona atrás da gente! Ô, aranha! Aranha! Eu vou tacar um inseticido em você, hein, aranha! Ô, meu Deus! É muito assustadora essa Granny Homem-Aranha, gente! Eu vou agora ver os esconderijos, beleza? Ah, agora lascou! Lascouzão, lascouzão! Sai, sai, sai! Ai, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo! Eu nem sei por onde eu vou, hein, mamãe! Vai, entra! Entra, entra! Eu vou lá na outra cama e me esconder, gente! Pra ver se eu vou... Eu tô muito mancando! Eu tô muito lascada! Não vai dar! Não vai dar! Vai! Vai! Acho que deu, hein? Ai, meu Deus! A Granny Aranha vai virar aranha! Tô vendo! Ai, meu Deus! A Granny Aranha virou aranha! Galera, de boa! Eu estou chocada! Essa Granny Aranha, ela é muito esperta, ó! Último dia! O que eu quero fazer? Eu quero dar uma boa olhada na Granny Homem-Aranha! Então, vou derrubar aqui esse coiso pra gente poder ver ela de perto, beleza? Vamos lá, vou dropar e vou entrar embaixo da cama só pra gente ver ela de perto, galera! Vamos ver se ela vai vir pra cá! Ah, agora você não ouve! Quando eu tô andando com passinhos lentos, tu ouve, Granny! Ah, tá vindo, ó! Tá vindo! Eu vi o bastão! Ah lá, gente! Ela é de vestido! Olha que doideira! É de vestido! Não é a roupa de Homem-Aranha! E o capuz é do Homem-Aranha! É muito, muito louco! Ana Clara, muito louco! Muito louco! Olha isso! Olha isso ela indo por ali, gente! Meu Deusinho, Deusão, hein! Olha, socorrinho! Tô com medo! Ai, tô toda cheia de medo, gente! Ela tá descendo, ó! Vou esperar ela descer! Ela pôs uma armadilha aqui! Pra gente vir vindo pra cá, ó! Olha só, gente, ela! Que coisa assustadora, gente! Ai, lascou! Ô, Aranha! Volta da onde você veio, que eu tô cheia de medo! Vamos dar uma analisada agora aqui nessas coisas daqui, galera! Vamos ver o que que temos! Não dá nem pra enxergar! É tão colorido, gente! Que a gente fica perdido! O que que é isso aqui no chão? Bom, vamos ver o ursinho da Granny Homem-Aranha! Vamos ver se a gente consegue achar! Será que é uma aranha? E será que é a aranha? Olha! Eu achei a chave da aranha! Será que a aranha da aranha, da Granny Homem-Aranha, é diferente, gente? Vamos tentar ver isso também, né? Ó, o ursinho é apenas amarelo! Eu achei que pudesse ser uma aranha, mas não é! E agora eu quero ver a aranha lá da Granny Homem-Aranha, gente! Essa é a chave lá, de cima! Só que eu tô com medo da Granny vir por aqui! Eu tô com bastante medo! Ai, tá aqui! Caixa! Vou voltar! Tô com bastante medo da Granny aparecer aqui, porque a gente fez um barulho das caixas! Vamos ver se ela tá pra lá! Olha só, gente! É muito louco mesmo, né? Vamos então, né? Ela não apareceu! Vamos então! Vamos ver se ela tá por aqui! Não! Vamos então! Vamos, vamos, vamos! Tô com medo de dar de cara com ela, gente! Beleza! Vem, 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 vem! Vamos pra lá! Vamos esconder embaixo da cama, porque a gente tá pisando em muita coisa! Tô presa! Ai, armadilha! Ai, lascou! Lascou, 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 lascou muito! Lascouzão, lascouzão! Lascou tudo! Vai, 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 vai! Entrei! Ai, será que ela veio? Cadê ela? Eu tô vendo alguma coisa ali preta, mas não tô enxergando direito o que é, não! Será que ela veio e bugou? Não, não tô vendo ela, galera! Não, não é ela ali, ó! Não é ela! Eu vou então pra sala da aranha, lá em cima! Tá trancado! Ai, meu Deus! Eu tô com medo dela vir de novo! Deixa eu me esconder! Fiquei sacudindo ali a porta, tá trancado! Eu tô bem com medo dela vir de novo, porque essa Granny Homem-Aranha, ela é muito esperta, né? Eu não sei se ela bugou em algum lugar, mas vamos levantar, então! Vamos bem devagarzinho! Vamos, vamos! Ai, caixa, gente! Ai, meu Deus! Eu vou ter que ir pra outra cama! Vai, 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 vai! Beleza! Ai, agora lascou! Agora lascou! Lascou tudo! Vai virar aranha! Olha a Granny Homem-Aranha! Minha nossa senhorinha! Socorrinho, gente! Vocês viram a Granny Homem-Aranha virando aranha? É uma repetição completa isso, né? E vamos ver agora o que vai acontecer! Ai, meu Deus! Eu morri! Ô, Granny! Granny, por favor! Não faz nada comigo, não! Eu não tenho nem... Eu sou boazinha com todas as aranhas! Eu vou ficar amiga de todas as suas amigas! Ai, meu Deus! O que que é isso? Ô, por que que tu vai me tacar em abacaxi, Granny Aranha? Não, por favor, Granny Aranha, não faça isso! Socorro! Nos vemos no próximo game!